Tão bonita a nossa escova É tão bom cantar o lá E está presente o orgulho dos batuqueiros A força da mulher negra é a força que me guia Canta, batuquebado! Alô, Martinho da Vila! Bora, batuquebado! A delícia tá gostoso, é assim que a gente faz Devagar, devagarinho, desse jeito eu quero é mais A delícia tá gostoso, é assim que a gente faz Devagar, devagarinho, desse jeito eu quero é mais É carnaval, é carnaval Desculpa, calura, festa profana Em samba, macumba Se o povo arrepiar Se joga nessa emoção Falando no Rio, falando sim senhor Da vila do meu coração O povo aplaudiu, Angola e Brasil O povo sou a inspiração Sou do Rio de Janeiro Batoqueiro, eu sou de fato Eu sou Martinho, eu sou batuquebado Eu sou Martinho, eu sou batuquebado Sou do Rio de Janeiro, batoqueiro Eu sou de fato Eu sou Martinho, eu sou batuquebado Eu sou Martinho, eu sou batuquebado Voz que vem da resistência Consciência e a cheia dos ancestrais Galanguei partido alto e ciranga Nas andanças e festanças Ergui a bandeira da paz Quem já renasceu nas cinzas Sabe bem o seu papel Eu sou preto, bambu, azul e branco Tenho as cores no céu A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero mais A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero mais É carnaval É carnaval Que zomba Caluga Festa profana Tem samba Marruba Se o corpo arrepiar Se joga nessa emoção Falando do pior Mandando-se senhor Da vila do meu coração O corpo aplaudiu Lampala e Brasil Propondo-se uma inspiração Eu sou do Rio de Janeiro Parqueiro Eu sou de fato Eu sou batuquevado Eu sou batuquevado Sou do Rio de Janeiro Parqueiro Eu sou de fato Eu sou batuquevado Eu sou batuquevado Nós que vem da resistência Consciência e a cheia dos ancestrais Ergui a bateria Partido alto e ciranda Nas andanças de festanças Ergui a bandeira da paz Quem já renasceu nas cinzas Sabe bem do seu papel Sou preto, branco Azul e branco Tenho as cores no céu A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero é mais A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero é mais A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero é mais A delícia tá gostoso É assim que a gente faz Devagar, devagarinho Desse jeito eu quero é mais Conta, amanhã, amanhã Nós festas no alto do campo do ar Conta, amanhã, amanhã Nós festas no alto do campo do ar Conta, amanhã, amanhã Nós festas no alto do campo do ar Conta, amanhã, amanhã Nós festas no alto do campo do ar